O que está acontecendo? Sim, o que acontece? O que acontece? Você vai falar, talvez, pode começar, por isso, e desistir. Porque, o nosso amor, é muito, muito bom, e vamos, o nosso amor aqui. Mais três momentos tristes, deve-se até lidar, aqui de nós, por isso, quando é, mesmo, precisa desistir. Pode estar, o seu amor, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser, Nós passamos recebendo as seguras experiências novas que recebemos, mas com os fluxos. E esses vídeos que nos encontramos, que nos ajudam, que nos ajudam a acontecer, que nos ajudam a aparecer, e a essência é uma pressissão. Então, nós vamos dizer que nos caminhamos, que nos ajudam a ser um fluxo, que nos ajudam a acontecer, que nos ajudam a acontecer, que nos ajudam a acontecer, que nos ajudam a aparecer, e que nos ajudam a acontecer. Nós temos 600mb. E que nos ajudam a receber os clubes, e que nos ajudam a acontecer, e que nos ajudam a receber. E que nos ajudam a receber, e nos ajudam a receber. E que nos ajudam a receber a gente. No seu lugar, que não pode estar relacionado nas suas manhadas, e nos ajudam a receber todas as vias e sombras, mas em todas as vias e sombras, ou menos sombras e sombras. E assim, Deus é teu maior, a Jô, o Senhor, o Senhor, o Senhor. É galera, esse aí é o HB20, uma volta com ele aí, fazer o contorno bem aqui, é um pouco difícil aí a gravação porque só com uma mão aqui fica mais difícil. Graças a Deus por este momento, muito ímpar na nossa vida. O Vanderlan sempre realmente pedia pra mim, padre, vale é um dia, eu sempre me furtava, mas porque hoje é o dia, é o dia da graça. A graça chegou na tua casa, a graça está na tua casa. Obrigado, tá? Subida, tá? Quarta marcha, quarta marcha aí, ó, subindo. Tem uma carreta aqui na frente aqui. Não pode ultrapassar aqui, ó. A mesma proteína que vai colocada, tá? A proteína que vai acolhada na planta, né? Deve ser, também recebida na planta ruim. A mesma ligação que é colocada na semente boa, o trigo, também vai para ter a presença, porque Deus faz a obra dele, também se nós somos a tentação, eu sou gravado a expressar essa palavra hoje também, se nós fizemos a grande tentação, quando você não gosta de alguém, alguém não corresponde àquilo que você quer que a gente fez, cancelamos, expulsamos, o senhor está falando, Fazendo 11 km por litro ainda, está segurando bem de boa, carrinho valente, bem valente mesmo E a família não desejou, é o senhor, talvez o seu sonho não seja o senhor de Deus, é o último sonho, talvez a sua família que você sonhou, não é como você tem, mas a família que você tem, é a minha vida, o senhor, então gratidão onde eu sei isso, é a minha vida em Deus, e aí, graças ao senhor, porque ele é bom, em terra, é a sua vida, E aí, graças ao senhor, porque ele é bom, em terra, é a minha vida em Deus, e aí, graças ao senhor, obrigado pela minha vida em Deus, obrigado por tudo que eu vivi, pelas dessas missões, pelas missões que me contrariaram, pelas missões que me fizeram repensar, na minha vida, na minha caminhada, É, melhorarapensar minhas atitudes, que é o senhor, que sou grata, grata do senhor, que concluiu na minha caminhada, que eu, aqueles que me aplaudiram, e aqueles que me criticaram, aqueles que me acolheram, e aqueles que me perseguiram, porque graças a eles eu me tornei a pessoa que sou Senhor, porque o Senhor permitiu colocar pessoas que me amavam, pessoas que não entendiam quem eu era, o que eu fazia mas o Senhor nunca me abandonou te louvo, te bendigo Senhor, pela minha vida pela experiência que passei por conhecer pessoas tão amáveis, tão queridas como Vanderlande ele que leva a palavra através das ondas sonoras o Senhor nos usa e queremos ser usados a cada dia somos os mesmos instrumentos somos a caixa o Senhor vai onde quer o Senhor pode operar milagres pode curar basta, o ente querido disse Senhor eu quero, então você diz ao Senhor Senhor, eu quero, eu quero tomar posse da tua graça eu quero tomar posse da cura, da saúde daquilo que eu preciso o Senhor também nas comportas do céu meu irmão e minha irmã, eu amo você que o Senhor te abençoe, te guarde e te ilumine por todo momento antes de encerrar não sei, não tenho palavras aqui para o que Deus pode ter certeza que está chegando aqui mensagens, enfim o que Deus está ocupado de falar eu não quero tentar até resumir não quero perder a oportunidade para que as pessoas entendam justamente o que é ser grato eu quero utilizar meus filhos como exemplo que são crianças novas mesmo que eu repreenda é isso aí galera rolezão aí com o HB20 passar por dificuldade para que as pessoas entendam como é que eu vou agradecer passando por dificuldade é como se fosse nosso filho pequeno quando você repreende quando você deixa ele de castigo mas ele vem chorando te abraçar e depois que passa aqui o que é que ele fala como minha filha faz direto eu te amo papai assim a gente tem que ser com Deus nos momentos difíceis ele dizendo assim eu estou te corrigindo é isso aí galera pegando já o perímetro urbano aqui beleza?